O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa tarde estudante do quinto ano, boa tarde professores, pais que acompanham essa aula. Eu sou o professor Joelson, estarei com vocês no decorrer dessa aula de matemática. Estão juntos conosco também os professores que nos assistem, participam pelo chat, passam respostas, impressões dos estudantes que estão aí reunidos em chats menores. Obrigado por estarem conosco nessa aula de matemática. Essa aula de matemática será a aula número 8 do material do Aprender Sempre. É o material para a recuperação de aprendizagens. É a sequência didática número 2, aula número 8. Vamos então conhecer a habilidade do currículo paulista, sobre a qual se baseia a presente aula. Então, olhando para a tela, nós temos a habilidade do currículo paulista, que é a seguinte. EF 05 MA 20. Concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Eu quero destacar aqui na nossa habilidade, investigações, porque é o que faremos. Deixa eu pegar o marca-texto. Investigações. Vamos trabalhar com perímetros. Com perímetros. Vamos trabalhar com áreas. Já tratamos disso em aulas anteriores. Vocês já estão familiarizados, de certa forma, com essas medidas. Vamos então para a nossa aula, que tem o título aí, Construindo uma Horta. Vamos utilizar conhecimentos de área e perímetro para lidar com a aula que tem esse título. Construindo uma Horta. Vamos juntos, então? A seguinte tela nos mostra uma imagem. Façam aí uma leitura da imagem, o que vocês observam. Temos aí o quê? Uma horta. A gente já observa uma horta, não é? Eu quero destacar aqui na imagem o formato dessa horta, porque a gente vai trabalhar com isso. Deixa eu pegar uma cor que apareça bem. Acho que essa vai aparecer. Observem a parte em destaque. Nessa parte temos o quê? Uma horta. A gente pode afirmar que é uma área que tem quatro lados, não é? Em um formato retangular. Nós temos aí uma horta. Vamos pensar nisso no decorrer dessa aula. Eu vou adiantar aqui para a próxima tela. E eu quero que vocês pensem que para a imagem anterior, observem, estou colocando novamente, a gente vai pensar, então, em uma cerca para essa horta. Em uma cerca. Porque a nossa situação problema vai falar nisso, eu já estou antecipando. Então, observem nessa imagem, e a gente vai destacar aqui os modelos de cerca que a gente vai utilizar na nossa horta. Ou melhor, na horta que vai aparecer na situação problema. Vamos, então, colocar letras aqui para a gente identificar. Vocês têm aqui a situação A, B, C, D. Qual cerca aí vocês acham adequada ou mais adequada para uma horta? Para proteger essa horta. Letra B. Letra B, talvez. Essa daqui. Parece a mais adequada? Para proteger uma horta, para cercar uma horta. Me parece também bem adequada a letra B. Mas a gente vai levar essa imagem da cerca. Na letra C, a gente tem um arame farpado aqui, não é? Não sei, não me parece tão adequado para uma horta. Eu também escolheria a letra B, para cercar uma horta. Vamos, então, para a situação problema, em que a gente vai utilizar essas imagens que a gente explorou aí. Vejam, na situação problema número 1. Seu José tem um sítio e quer disponibilizar um espaço para fazer uma horta. Para cercar uma horta, para cercá-la, ele tem disponível 40 metros de tela. 40 metros de tela. Ajude seu José desenhando na malha quadriculada algumas opções de como ele poderia fazer a horta e, em seguida, calcule a área que será destinada para a construção da horta. Utilize o lado do quadradinho da malha como a representação de 1 metro. Então, cada lado do quadradinho da malha, que a gente vai ter na próxima tela, como a representação de 1 metro. Temos, então, aqui uma malha quadriculada e vamos, então, desenhar aí a horta. Quantos metros de cerca o Sr. José tem para cercar essa horta que ele quer fazer? Recordamos essa informação? Temos quantos metros? O Sr. José tem quantos metros? 40 metros, não é? Então, a gente precisa pensar aí em uma figura que tenha 40 metros de área ou de perímetro, se eu estou pensando em uma cerca. Pensem bem nisso. Ele tem 40 metros. A gente vai desenhar essa horta. Ele tem 40 metros de cerca. E, então, penso em área ou em perímetro? Se eu penso na cerca, os professores apontam ali, resposta de alguns alunos, de que estão pensando em perímetro. Muito bem, seria o contorno, não é? A gente fez até uma marcação em uma imagem com uma horta, antes mesmo de fazer a leitura. Vamos, então, desenhar? Eu vou utilizar a malha e vou fazer, assim, alguns experimentos. A gente vai pensar nessa área. A partir da cerca que tem aí 40 metros. Vamos lá. Vou desenhar aqui a minha primeira... Meu primeiro ensaio de horta. Vamos, então, pegar a caneta. Vejam. Vou começar. Cada quadradinho tem quanto? Então, devo considerar, tem um metro. Então, eu vou considerar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu estou pensando que eu vou fazer uma horta e a minha cerca... Bom, já usei dez metros da cerca com essa marcação que eu tenho na tela. O que é que eu posso fazer, então? Vou descer com a minha cerca. Vou fazer uma horta quadrangular aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fechar o meu quadrado. Vamos lá? Estou desenhando, então, o meu quadrado. Bom, temos dez metros deste lado, dez metros deste lado, do lado oposto, dez metros desse lado, dez metros desse lado. O seu José tinha quantos metros de cerca para utilizar em sua horta? Quarenta, não é? Vamos ver se está certo aí o meu desenho de horta. Eu tenho dez de cada lado. Dez, mais dez. Vou registrar aqui embaixo. Dez, mais dez. Mais dez, mais dez. Que é igual a quarenta metros. Está correto? Eu poderia ajudar o senhor José com esse desenho da horta dessa maneira? Sim. A cerca seria suficiente? Vamos retomar, então, alguma informação do problema, da situação? Vou retomar a tela, observe. Então, ele tem quarenta metros de tela. Observe aqui que eu destaquei isso. Quarenta metros de tela. A gente vai ajudar desenhando na malha quadriculada. Há algumas opções. Há algumas opções. Há algumas opções. Eu desenhei uma opção. Vamos, então, apresentar para o seu José mais uma opção de desenho? Podemos pensar nisso? Vamos juntos, então, para mais uma opção. Mas, a situação nos pede outra coisa. Calcule a área. Então, eu utilizei a quantidade de tela de cerca que o seu José tinha disponível. E a situação me pede para calcular a área. Vamos calcular a área, então, porque o perímetro eu já tenho aqui. São quarenta metros. Vou colocar P igual quarenta metros. Então, vamos calcular a área. Vou colocar a área aqui em cima. A igual. Como eu devo fazer, então, para calcular a área? Devo multiplicar, então, a altura pela largura? O quatro. Eu devo multiplicar o dez. Esse dez. Referente a essa dimensão. Por este dez aqui. Opa, ficou em cima. Posso multiplicar, então, e vou ter aí a quantidade em área? Sim. Dez vezes dez. Igual a uma área de cem metros quadrados. Acompanham. Isso. A profabiana apontou um lado vezes o outro lado. É igual a área. Exatamente. Então, eu multipliquei aí o dez por dez e tive o resultado de cem metros quadrados. Isso, Guilherme. Que bom que você pensou e fez conosco. Fizemos, então, um formato de horta para o seu José, mas a gente vai desenhar um outro formato. Você pode explorar esses formatos aí e ser bem criativo e vai experimentando e realmente testando, não é? Experimentando formas e realizando os cálculos. Vamos juntos, então, para um outro formato. Continuamos com 40 metros de cerca, mas, dessa vez, vamos usar aqui outras dimensões. Vou colocar aqui, bem deste lado. Observem. Então, vou colocar aqui dessa maneira. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Eu já tenho dezoito. Se eu considerar que eu vou ter um formato com quatro lados, aí, com uma estrutura de um retângulo, e eu já tenho dezoito metros, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Quer dizer que, se eu repetir essa linha do outro lado, eu já vou utilizar, então, 32 metros dessa cerca, dessa tela, não é? Então, eu vou ter quanto aqui de largura? Vamos explorar. Faltará quanto? Se eu quiser fazer, realmente, em um formato de retângulo, então, eu tenho dezoito de um lado, dezoito do outro, já tenho trinta e dois. Perdão, trinta e seis, não trinta e dois. Eu tenho dezoito, e não dezesseis. Dezoito de um lado, dezoito do outro. Então, eu tenho trinta e seis. E de largura, vai me restar quanto? Dois de cada lado. Muito obrigado. Então, eu estou fechando aqui mais um formato. Correto? Eu tenho aqui, então, um perímetro de quarenta, de quarenta metros? Vamos conferir? Eu já tenho dezoito em cima, dezoito embaixo, dezoito metros. Aqui também tenho dezoito. Aqui tenho dois metros. Aqui tenho dois metros também. Referente a essa medida. E então, se eu somar dezoito, mais dezoito, eu vou obter, então, trinta e seis. E aqui nas laterais, eu tenho dois metros e dois metros. Então, eu tenho trinta e seis, mais quatro, não é? Trinta e seis, mais quatro. Totalizando aí, quarenta metros. A minha cerca atende a quantidade de tela que o seu José tem para fazer essa horta? Está certo, segundo os professores, que bom. Acompanhem comigo. Então, estou atendendo a quantidade de tela que o seu José tem para fazer essa cerca? Para fazer, na verdade, essa horta? Julguem vocês, respondam. Sim, muito bem. Vamos lá, então. A gente tem aqui o perímetro, que é quarenta metros. O perímetro também atende e é quarenta metros. E a área? Quanto de área eu tenho aqui? Eu tenho essa medida, vou pegar uma outra cor. Tenho essa medida, que é dezoito metros, essa dimensão. E tenho essa dimensão aqui, que é de dois metros. Então, eu multiplico uma pela outra. Dezoito metros vezes dois. Dezoito metros vezes dois. Vou obter, então, o quê? Trinta e seis metros. Ok? Trinta e seis metros quadrados. Que é, então, a minha área nesse caso. Que é a área da minha horta. Então, a minha área aqui tem trinta e seis metros. Área igual trinta e seis metros quadrados. Muito bem. Em outro espaço do sítio, seu José quer fazer uma área de lazer. Ele fez o desenho de três metros a ser reservado. Ajude, seu José, calculando a área e o perímetro de cada espaço representado na malha quadriculada. Observem aí, a gente vai para outra tela e cada área dessas vai aparecer isolada. Então, a gente vai calcular área e perímetro. Nessa figura azul, vamos lá. Temos aí, qual medida aqui em cima? Ou embaixo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos aqui, então, dez metros. E na lateral temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis metros. Para calcular o perímetro, eu vou duplicar esses dez metros, porque tenho dez aqui e dez aqui. Então, estou calculando o perímetro. Vinte, mais seis deste lado, mais seis do lado oposto. Seis e seis. Já vou somar o seis mais o seis, que vai resultar em doze. Então, eu vou ter aqui trinta e dois metros. Esse vai ser o meu perímetro. Perímetro, nesse caso, igual trinta e dois metros. E a minha área? A minha área vai ser seis vezes dez. Que vai me resultar em quanto? Sessenta metros quadrados. Correto? Acompanhamos. Isso, aluna Ana Júlia, de sessenta metros quadrados. Aluna da professora Fabiana, obrigado. Vamos, então, para mais uma figura. Vamos lá, mais um formato. Este formato aqui. Vejam. Como faremos isso? Nós temos aqui deste lado oito. Aqui nós temos seis. Oito metros. Seis metros. Desse lado temos nove metros. Aqui nós temos quatro. Aqui nós temos três. Aqui nós temos quatro também. Eu vou pensar, então, vamos pensar no perímetro. Vamos somar nove, mais oito, mais oito, mais seis, mais quatro, mais três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis medidas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faltou um quatro. Seis medidas. Isso vai me resultar em um perímetro que é... Qual será o perímetro? Trinta e quatro metros. Então, já vou registrar aqui. Meu perímetro de trinta e quatro metros. E a minha área... Vamos, então, organizar assim. Eu penso nesse retângulo e depois penso no retângulo de cima. Aqui eu tenho as medidas seis e oito. Seis vezes oito. Qual é o resultado? Quarenta e oito. Já vou deixar o quarenta e oito aqui. No retângulo de cima eu tenho o quatro e o três. Multiplicando o quatro por três eu tenho doze. Quarenta e oito mais doze totaliza sessenta metros quadrados. Muito bem. Vamos, então, para a nossa próxima figura. Conferem. Vamos, então, para a próxima. Vamos pensar em retângulos isolados também. Observem. Neste retângulo que eu estou destacando... Vamos começar pela área, nesse caso. Nós temos aqui, do retângulo vermelho que eu destaquei, quatro de um lado. Embaixo nós temos doze. Então, para o cálculo da área, quatro vezes doze, eu tenho quarenta e oito, correto? Mais, eu tenho esses retângulos aqui. Três e dois. Três e dois metros. Três vezes dois, seis. Mais, são dois retângulos. Percebe? Um, dois. Então, eu já vou colocar diretamente aqui o número doze. A minha área, nesse caso, é sessenta metros quadrados. E o meu perímetro é doze mais quatro de um lado, mais quatro do outro, que eu já vou agrupar aqui oito, não é? Doze mais oito, mais três deste lado, três deste lado, seis, mais dois de cima, mais três e três, seis novamente. Opa, faltou o sinal de mais. Mais dois. Vai me resultar em qual perímetro isso? Um perímetro de quarenta e quatro metros. Quarenta e quatro metros. Esse é o meu perímetro. Gente, nossa aula está chegando ao final. Chegamos ao quarenta e quatro metros. Que bom! Eu vou deixar a tela de avaliação e a nossa aula se encerra. Opa! E até já, porque teremos mais aula de matemática. Um grande abraço. Faltou o... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto